Fala Tricolada, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, com vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense Football Club. Então sinta-se em casa, se inscreva, se gostar do vídeo deixa aquele like maneiro. O importante agora é a sua inscrição também, tá? Porque estamos aí no objetivo de chegar ao número de 20 mil inscritos até 25 de fevereiro pra gente fazer uma live especial com o André, que é aniversário antes, faz aniversário dia 25 de fevereiro, no dia do último jogo do Fluminense pelo Brasileirão 2020, quando Fortaleza. Pra gente fazer aquela live especial pra comemorar com ela o número de 20 mil inscritos na live. Então conta com a sua inscrição belezinha, se inscreva aí e deixa o like, que vai ajudar bastante, porque o like ajuda na divulgação do canal. Quanto mais like, melhor. Beleza? Então vamos pra informação, cara, que é uma notícia ótima aí, trazida pelo Lancinete, do crescimento, da volta do crescimento do número de sócios, torcedores do Fluminense. Esses números que estavam despencando ladeira abaixo, mas após o Fluminense conseguir uma vaga, no mínimo, aí numa pré-libertadores, voltou a animar a galera, quem deixou de ser sócio voltou a ser sócio e novos sócios estão surgindo, isso é muito importante. Isso me deixa muito feliz. Após seis meses de queda, sócio, o futebol do Fluminense volta a crescer com vaga na Libertadores. Essa é a matéria do Lancinete. Nesse momento, o número de adimplentes é de 33 mil 487 sócios. Quando foi feita essa matéria, o número de sócios era esse. No dia 5 de fevereiro, pra vocês terem uma noção, no dia 5 de fevereiro, de acordo com o contador do site oficial, eram 33.365. Então, teve um acréscimo de quase 100, um pouquinho a mais de 100 novos sócios torcedores após a conquista da vaga. Os números vinham caindo ao longo dos últimos seis meses, mas caindo mesmo. Todo dia eram quedas diárias. Um exemplo, em agosto de 2020, o clube atingiu a maior quantidade de sócios, com cerca de 37.470. No entanto, o clube viu esses associados se perderem, tendo 37.314 em 20 de novembro e 35.243 em 25 de dezembro. Aí caiu pra 34 até chegar ao número atual de 33 mil sócios torcedores. É perdendo mil a cada mês, perdendo mil sócios. Era uma queda vertiginosa, mas graças a Deus parece que tá em viés de alta aí o número de sócios torcedores, que é muito importante, rapaziada. Um clube endividado, com problemas sérios financeiros, com dificuldade pra pagar o salário de jogadores. Um clube que tem uma dificuldade tremenda, tremenda pra conseguir um patrocinador máster. Há quantos anos o Fluminense não tem patrocinador e o Fluminense vai sobrevivendo com venda de jogadores. Se a gente gosta dessa garotada, dessa rapaziada que precisa chegar em equipe profissional e se manter lá pelo menos uma temporada, o sócio torcedor ajuda bastante. Então chegou a hora da torcida abraçar aí o clube. Entendo a chateação do torcedor, né? Como o clube é administrado, às vezes faltando transparência, aí se irrita o torcedor e o torcedor não tá aqui pra jogar o dinheiro dele fora, né? Mas o clube precisa muito da nossa ajuda e o sócio torcedor passa por isso. A gente sabe que a TV Record vai transmitir o Campeonato Carioca pra TV aberta e no canal fechado vai ter a Sky, vai ter a NET, vai ter o serviço de streaming também da federação e a FluTV vai transmitir esses jogos também e será pago. Pra você assistir pela FluTV, você vai ter que pagar uma grana. Já é um outro modo de você ajudar o Fluminense. E pra incrementar, né? Eu dou até aqui um conselho, né? Pra incrementar mais ainda esse número de sócios, pra virem mais sócios torcedores pro Fluminense, que tal dar um desconto pra quem é sócio torcedor, né? Aí você traz pra si maior número de associados pra poderem ter um descontinho aí. Tem tanto, tão pouco, né? São tão poucos benefícios ser sócio no momento do Fluminense. Não custa nada dar um desconto pra quem é sócio torcedor, até ajuda pra vir mais gente aí pra poder assistir o Campeonato Carioca. Eu sei que o Campeonato é nada atrativo, mas quem quer assistir o Carioca, quem não perde um jogo do Fluminense, é muito importante. Pô, nada melhor do que assistir um jogo do Fluminense com o narrador tricolor, comentarista tricolor, toda a equipe tricolor, pela TV do Fluminense, tu ainda ajuda o clube. Olha que legal, o dinheiro vai todo pro clube. Ajudar aí a pagar o salário e, quem sabe, sobrar algum pra contratar jogador. Vamos falar dos novos planos que eram pra ser lançados no mês de março, mas entrou de frente aí com o período da pandemia e o Mário teve que segurar o lançamento dos novos planos. A gente tá engavetado esperando a pandemia acabar pra poder lançar, porque os novos planos tá relacionado à presença de público no estádio. Como não tem presença de público no estádio, a gente ainda está numa pandemia? Então o Mário teve que segurar o lançamento dos novos planos e o Lancenete fala disso aqui. Diz o seguinte, os novos planos seriam lançados ainda em março, mas a pandemia acabou fazendo com que a diretoria segurasse a divulgação. De acordo com o novo planejamento, esse lançamento estaria condicionado ao retorno do público no estádio. Então, aí é complicado. Mas assim que retornar o público ao estádio, esses novos planos serão lançados e aí você vai poder se enquadrar no que é melhor pra você. E de acordo com o orçamento previsto aí pro ano de 2021, o Fluminense espera, imagina, arrecadar 11 milhões só com o programa de sócio torcedor. Então é uma boa notícia esse crescimento e também sempre lembrando que esse dinheiro do sócio torcedor é direcionado pra futebol. É só futebol, é pagar salário de jogador, se sobrar algum dinheiro contratar, CT, laranjeiras, tudo relacionado a futebol, esse dinheiro do sócio torcedor é importantíssimo pra administrar isso aí. Então é isso aí, quando você se torna sócio torcedor, você bota seu dinheiro dentro do clube e você tá ajudando no pagamento do salário dos jogadores, na contratação de novos jogadores e no fortalecimento da equipe tricolor. Então é muito importante, é bom os torcedores saberem disso, né? Porque a gente fica, tem uns burburinhos aí, ah, eu não vou pagar sócio torcedor pro Fluminense pegar o dinheiro e injetar nos esportes olímpicos, né? Como a gente ouve. Não, segundo a diretoria, todo esse dinheiro do sócio torcedor é direcionado para a área do futebol. Pra gente concluir o nosso vídeo, rapaziada, saindo aí do assunto sócio torcedor, que voltou a crescer, vamos trazer uma ótima notícia aí, que o Fred tá preparado, tá preparadíssimo, o capitão Taon aí pro jogo contra o Santos. Trenou lá no centro de treinamento, tá liberado. O Ganso, que treinou com ele também, tá treinando com bola, não vai jogar contra o Santos e nem contra o Fortaleza, volta na próxima temporada. Mas o Fred tá liberado aí pro jogo. E uma outra boa notícia que vai deixar você muito feliz é que o Felipe Cardoso, por ser jogador do Santos, tá fora da partida de domingo contra o Peixe. Então, uma ótima notícia aí, sem Felipe Cardoso e com o retorno do Fred. Muito obrigado, deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal, aguardo vocês para os próximos vídeos. Flui! Abertura Seja, seja, seja.